Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo, ok? Possibilidades, ok? Possibilidade da Shiba Inu chegar a um dólar. Pessoal, vamos trazer aqui informações para vocês a respeito disso, ok? Pessoal, antes de falar da Shiba, ok? Nós estamos aqui em vários grupos do WhatsApp e nós entramos num grupo da moeda Tupan. Olha só que legal, pessoal, vou deixar o link na descrição desse vídeo do WhatsApp, ok? Primeira criptomoeda do mundo regulada pela SEC. Primeira criptomoeda híbrida do mundo, ok? Olha que legal. E única moeda do mundo lastreada em um fundo de investimento. Top, hein? Então você que quer acompanhar a respeito da Tupan, ok? Vou deixar o link para vocês na descrição desse vídeo, tá? Sem mais, vamos lá. Vamos falar da Shiba Inu. Qual a possibilidade, pessoal, da Shiba Inu chegar a um dólar? Pessoal, existe essa possibilidade? Claro que existe. É um ativo, né? E se tratando de ativo, existe essa possibilidade ou não. Mas olha só, né pessoal, os dados de referência. O Twitter da Shiba já passou de 680 mil, né? 680k de seguidores, tá? Os holders já passaram de 560 mil holders, ok? Então assim, pessoal, o projeto Shiba Inu, ele é grande, né? Como eu disse, né? Dentro da Shiba Swap, que é um outro projeto dentro do Shiba Inu, ok? Onde será a carteira, né? A Exchange, a Shiba Swap. Existem também aí a possibilidade, né? Dentro do projeto que vão ter mais dois tokens, né? Onde a Shiba Inu será o token de governança, né? Então terá a Lish e a Boni, né? Shiba Inu tá listado na Binance, como você sabe, né? Uma das onde ele está listado é na Binance. Você que não tem sua conta na corretora Binance, eu vou deixar também o link aí pra vocês, ok? Vou deixar pra vocês aí o link na descrição desse vídeo. Então assim, pessoal, a possibilidade da Shiba Inu chegar a um dólar existe? Existe. Mas assim, eu acredito no médio longo prazo, né? A não ser que tudo, né? Falando-se de ativos, né, pessoal? E ainda mais quando existe projetos grandiosos por trás, né? Igual o projeto da Shiba Inu. Ele é grandioso, né? Ele tem muitos objetivos, tem muitos focos, né, pessoal? Então assim, existe essa possibilidade. Agora prazo pra isso, né? A gente não consegue determinar, mas que está sendo muito falado, né? A Shiba Inu está sendo muito falada a Shiba Swap, né? A Exchange. Está sendo muito falado aí a questão da galera, né? Da comunidade por trás da Shiba, né? Como eu mencionei os números aqui pra vocês. Também está sendo muito comentado a questão dos dois tokens, né? O Alish e o Bonnie. Então assim, pessoal, quando um token, né, chega neste ponto, onde tem uma grande comunidade, onde tem um grande projeto, né? Se tornou um grande projeto, está sendo comentado aí no mundo todo, né, pessoal? Então há várias possibilidades, tá? Na visão do canal, eu diria que existe a possibilidade sim, ok? Existe, porque é um projeto diferenciado, tá? Mas a gente não pode dizer um prazo pra isso, né? Não pode dizer um prazo pra isso, mas existe sim a possibilidade, né? Por que não? Eu quero que você me diz por que não, na verdade? Se tratando de um ativo, existe sim a possibilidade, ok? Existe. Vamos ver quanto que está o Shiba Inu nesse momento, pessoal? Vamos ver aqui. Olha lá, o mercado hoje, né? Tá tranquilo, né, pessoal? Deu uma retomada, né? O Bitcoin estava beirando ali os 30 mil, mas ele retomou, né? O BNB chegou aí a descer bastante, né? Eu vi bater 199 dólares, já retomou para os 300 novamente. Então o mercado, ele já passa aí por uma estabilidade, né, pessoal? Tá numa estabilidade tranquila, né? Vamos ver, né? Tem pessoas aí dizendo que até dezembro o mercado vai ter uma grande alta novamente, né? Nós estamos atrás de notícias também, estamos vendo essas probabilidades. A Shiba Inu, ó, ela tá aqui, né? Quando ela valer um centavo, pessoal, ela vai tá nessa casa decimal aqui, onde eu estou, ó, vou marcar aqui pra vocês, ó, tá? Por enquanto ela tá nesse valor bem menos, né? Bem menos de um centavo de dólar, tá? Ela teve uma alta alta aqui, ó, nós estamos no gráfico diário, tá? Cada quendo desse representa um dia, ok? Então ela teve, né, uma alta, ó, ela começou, né, muito bem, né? Aí teve essa queda toda, mas ela tá esboçando, então ela já chegou aqui, né? Então ela, existe essa probabilidade dela chegar aqui de novo e se romper, pessoal, aí vai embora, né? Aí vai embora, aí fica maravilha, na verdade, pra quem, pra quem é holder, né? Pra quem é holder, fica uma maravilha, né, pessoal? Mas ela vem numa crescente, eu tava acompanhando aqui os valores, né? Chegou até ficar, é, beirou o seis aqui no lugar do oito, né? Uns dias atrás, então ela está numa crescente, tá, pessoal? Ó, como eu tô dizendo pra vocês, ó, beirou o seis, não, ela até desceu um pouco mais, né, ó, que a gente não acompanha vinte e quatro horas por dia, ela bateu cinco, sete, três, ó, e agora ela tá em oito, sete, oito, pessoal, tá, uma porcentagem bacana, né? Se você pegar isso em porcentagem, ela teve uma alta aí em poucos dias de praticamente aí uns trinta, trinta e cinco por cento, pessoal, é bastante, né? Vamos ver aí os próximos dias como é que vai ser, tá? Lembrando a todos vocês que o canal não faz recomendação de compra, não faz recomendação de venda, nós viemos até vocês aqui pra trazer informações sobre este mundo gigantesco de cripto e tokens, ok, pessoal? Grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo.